Vamos falar sobre as mineridades. O melhor requeijão moreno vem de uma pequena cidade que fica na região do Vale do Mucuri. A responsável é a Dona Neuza, que conta com a ajuda da família no trabalho que conquista paladares a cada dia. A pequena cidade de Malacaxeta, no Vale do Mucuri, conta com cerca de 17 mil habitantes. Dona Neuza é uma das figuras mais conhecidas. Segundo ela, produz o melhor requeijão moreno do mundo. E para isso ela conta com a ajuda da família toda. A gente tem que ter paciência mesmo. É paciência e tempo. Tirar o tempo e não ter dó de gastar leite. Para se fazer um quilo de requeijão moreno, gasta-se em média 12 litros de leite. Enquanto Neuza esquenta a massa, estou no curral tirando leite. Aí ela, depois que ela ferventa, eu já tirei o meu leite, já está lá descansando um pouquinho. Depois junta eu e ela e vai lavar no leite. E depois vem fritar a manteiga. Aí ela joga em cima de mim para fritar a manteiga, né Neuza? Enquanto ele frita a manteiga, eu faço o almoço. Depois que o leite é ordenhado, descansa de dois a três dias até coalhar naturalmente. É preciso formar esse creme por cima. Todo o trabalho é artesanal. E a gente vem mexendo com isso, a ematéia, o ímã, todo mundo. E o centro de pesquisa para ver se era reconhecido. Graças a Deus que foi reconhecido. E eu espero que meus filhos, minha família, minhas netas, meus netos, não deixem essa tradição morrer. A Maria conta com parceiros importantes para continuar com a arte de produzir requeijão moreno no Vale do Micuri. A gente espera que, assim como eles começaram esse trabalho de regularização da agroindúrcia, que outros produtores também sigam o exemplo da família e possam também regularizar suas agroindúrcias. A gente tem muita agroindúrcia no município não regularizada. E que eles continuem esse trabalho de família, unidos. O requeijão moreno, ele tem assim um sabor diferenciado. A consistência dele, a cor, parece um doce de leite.